De volta com a nossa revista Meio Norte. Olha gente, a depilação é um dos tratamentos estéticos mais comuns entre homens e mulheres. E constantemente novas maneiras de realizar esse procedimento são descobertas. Hoje, o que temos de mais atual, menos dolorosa e mais eficiente no mercado é a depilação, a LED. Por isso, tem ganhado espaços e novos adeptos todos os dias. Então, para falar sobre esse assunto a partir de agora, a gente está recebendo aqui a Thaís Mesquita, que é biomédica e idealizadora, tá gente? Da Depilete. Bom dia, Thaís. Bom dia, é um prazer estar aqui. Como eu estou feliz de você estar aqui comigo. Ah, também estou muito feliz. E falar um pouco da Depilete. A gente, quando começou a pensar em abrir uma clínica, a gente estudou muito o mercado. E pensamos em trazer o laser. Só que aí, como a gente viu que o mercado estava já bem saturado, a gente não, a gente tem que trazer algo novo. A gente quer ser o diferencial em Teresina. E aí, foi quando a gente estudou o LED. E aí, a gente trouxe o LED Zayo. Tanto é que somos pioneiro no Piauí. Somos pioneiro em depilação a LED. Já tem outros no mercado de depilação, mas nós somos um único. Número um. Número um. Número um aqui no nosso estado, né? Começando pela nossa capital, Teresina. Mas eu já estou sabendo, inclusive, que você já vai estar abrindo outras franquias, né? Sim, já estamos com proposta para abrir agora uma depilete em Parnaíba, em São Luís, em Fortaleza. Então, para você que é investidor, que são interessados na clínica de estética, pode falar conosco. Que a gente dá todo o apoio. A equipamento, a planejamento do seu projeto, né? Então, a gente dá todo o apoio. Então, você que quer investir na clínica de estética, pode falar conosco, que a gente está franqueando. Thaís, você como biomédica já tem uma experiência muito grande também à frente da estética. Inclusive, como profissional da estética, você já trabalhou em vários outros lugares. Já estudou muito sobre essa questão da estética. Você é uma estudiosa da estética, você tem uma equipe muito preparada lá na Depiled, né? E aí, pensando nisso tudo, você e o teu marido tiveram essa ideia, realmente, de fazer um modelo de franquia. A Depiled, gente, ela se tornou um modelo de franquia, inclusive, abrindo uma oportunidade para outros estados, né? Ou para a nossa capital mesmo, a gente está falando de uma Depiled que vai ser inaugurada em breve em Parnaíba. Nós sabemos que o nosso Piauí é muito grande, com um mercado muito crescente de clínicas de estéticas aí, né? Nessas cidades. Então, a gente já aproveita essa experiência que a Thaís tem, toda essa estrutura. Eu estive lá na Depiled, gente, fica ali no Diamond Center. Eu fiquei, assim, impressionada com a estrutura dessa clínica. E com esse modelo de negócio que vocês formaram, que vocês fomentaram, né? Pois é, a depilação a LED, ela é mais confortável, mais eficaz. Com menos sessões, vocês já vão ver resultado. E é para todos os fototipos de pele, né? Inclusive, as peles bronzeadas. E não tem risco de intercorrência. A nossa ponteira, ela é a mais gelada do mercado. Emite ondas a 810, que, cientificamente, é comprovada a mais eficaz e a mais confortável. Como é que você conheceu e decidiu trazer essa tecnologia pioneira aqui para a Teresina, hein, Thaís? Pronto, foi o meu esposo, né? A gente se juntou, estudou e pesquisou o mercado. E aí, a gente viu que estava o conceito novo de depilação, que era a depilação a LED. E a gente resolveu trazer. A gente até ficou um pouco impactado com o valor, né? Porque... O valor desse laser é caro, né? O LED, ele é bem mais caro do que o laser, entendeu? E a gente ficou um pouco. E aí, a gente vai ficar no que todo mundo já está fazendo, a gente vai investir mais e trazer algo melhor, mais eficaz, mais seguro. E qual a diferença, Thaís, do laser e do LED? Pronto. O laser, ele é um calor. O LED é uma luz. Então, isso já torna o procedimento mais confortável e mais eficaz. Como eu te falei, a nossa ponteira é a mais gelada do mercado e é o de 110. Cientificamente, é comprovado a mais eficaz e a mais segura do mercado. Então, não vai ter risco de intercorrência, de queimadura. Então, o paciente, ele vai estar investindo em algo que vai trazer segurança, né? É, e quando a gente fala da questão da depilação, eu tenho, inclusive, vários depoimentos aqui de telespectadoras que estão assistindo o programa e que me mandaram mensagem que fala assim, nossa, Carla, olha... Eu, sinceramente, quando eu faço, por exemplo, a gente tem inúmeras fórmulas de depilação. Tem depilação com cera, tem depilação a laser, tem algumas inúmeras formas, mas o fato é que a gente precisa estar fazendo depilação o tempo todo. É verdade. E é muito libertador quando você chega à definitiva, você não precisa mais estar se preocupando e também trata o foliculite. É indolor, né? É indolor, é bem confortável. Ah, sim. As cinco primeiras pessoas que entrar em contato, falando que está assistindo o programa da Carla, vai ganhar 50% de desconto, mas só hoje. Então, corre lá e liga para as meninas. Olha aí, minha gente, então, bora lá, ó. 50% de desconto em qualquer procedimento. Harmonização facial, corporal, glúteo, adepilação... Botox. Tudo. Qualquer procedimento... Meu nome, não acredito não. 50%. Mas tem que falar que está assistindo a Carla. Ó, bora lá, minha gente. Atenção telespectadoras. E telespectadores, porque a gente está falando aí de procedimentos. Lá a depilagem é só para o público feminino? Não, a gente também atende o público masculino, que está cada vez crescendo mais. Os homens estão muito preocupados com a estética. Porque, olha, eu estou impressionada com o número de homens que mandam mensagens aqui para o nosso programa, para o nosso Instagram também, que dizem assim, olha Carla, eu estava te assistindo um dia e você estava falando sobre essa questão de nós, homens, nos olharmos mais e nos cuidarmos mais. Eu passei a cuidar mais de mim, sabe? Às vezes eu estou trazendo, eu trago algumas, sabe? Eu venho bater papo aqui com as minhas telespectadoras e telespectadores e eu começo a ir lá na ferida, né? Porque, às vezes, assim, os homens, ah, querem sempre que nós estejamos maravilhosas, né? Aí, muitas vezes, assim, ah, a mulher tem que fazer cabelo, tem que fazer unha, tem que fazer depilação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... E aí, o homem vai lá e não faz nada. Que história é essa, nós mulheres também. Tanto é, Carla, que lá na clínica a gente tem a criolipólise, a nossa, ela não é de sucção, ela é eletroestimulação e ela é de placa, então ela também é bem mais confortável. A gente sempre procurou equipamentos que vão trazer conforto, né? Exatamente. Ao paciente. E nosso alvo mais forte, tanto na criolipólise como na limpeza de pele, que é o LED terapia, é o público masculino. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Porque os homens, eles são bem, eles não é igual a gente mulher que gosta, já consegue sentir aquela dor pra ficar bonita. Então, a criolipólise, ela é bem mais confortável e a gente tá conseguindo atingir o público masculino, né? Por ele ser mais sensível. Então, a limpeza de pele lá, ela tem um método de LED e que não tem tanta... Aqui é outra coisa também que eu recebo muito aqui, né? A questão da dor na hora de fazer a limpeza de pele, né? Então, lá é em dor ou... Também mais confortável. Mais confortável, né? Aliás, todos os procedimentos, né? Lá tem a depilação a LED, tem a criolipólise, tem botox... Harmonização glúteo. Harmonização... O que é harmonização glúteo? Bora explicar para o pessoal que tá em casa. A gente tá doida pra fazer essa harmonização glúteo. Pronto. Lá na clínica a gente tem profissionais capacitados para fazer a harmonização glúteo. Aí, o potencializador é uma mescla que a gente usa. Aí tem pra quem malha e pra quem quer o volume ali na hora, né? Então, a gente faz todo aquele projeto. A gente vai lá, olha o que a paciente quer mudar, o que incomoda ela. E a gente faz um tratamento personalizado pra ela. Olha, ontem eu fiz um bronzeamento a jato, né? Eu tenho uma franquia de bronze. E ontem eu fiz esse bronzeamento. E aí eu vi que a depilação a LED não tem problema peles bronzeadas, né? Porque também é uma outra coisa que geralmente... Nós sabemos que hoje o bronzeamento a jato é uma facilidade, na verdade, também, né? Por quê? Porque o bronzeamento a jato, ele não te expõe ali ao sol. Porque a gente sabe que o grande problema, inclusive, com relação ao câncer de pele, é a exposição solar. Com certeza. Então, tipo, eu vi que mesmo as peles bronzeadas, elas podem fazer essa depilação. Com certeza. É bem mais confortável e não tem um risco de intercorrência, como os métodos já existentes no mercado provocam, né? A queimadura. Então, é bem seguro. Sim. A depilação a LED veio pra revolucionar. Gente, tô chocada com esses 50% que a Thaisinha tá trazendo pra gente aqui hoje. Então, atenção, as cinco primeiras pessoas que entrarem em contato com a Depilete. Tá vendo aí na tela? A gente tá com o nosso Instagram na tela. Ela já segue lá e já entra em contato. Diz que tá assistindo aqui ao nosso programa Revista Mignoste, porque pra qualquer tipo de procedimento, não só da depilação, você vai tá ganhando aí 50% de desconto. Gente, olha, 50% de desconto, hum, é todo dia que a gente tem, não. Na verdade, hoje em dia a coisa mais difícil é a gente chegar no lugar e ter algum desconto de alguma coisa, né? Tudo que eu vou pagar, eu digo, não tem desconto, não. Antigamente, existia muito assim, ah, 10% de desconto, ah, hoje em dia não tem mais nem isso. Não tem. Acabou essa coisa de desconto, né? Não tem mais desconto em lugar nenhum. Agora, imagina esse presentão aí, 50% de desconto. Rapaz, são nossa revista meio norte mesmo, né? Não? Então, já aproveita aí essa super oportunidade. Vai lá conhecer a Depilete. Vai fazer os seus procedimentos e aproveita pra você ganhar esse 50% de desconto aí, pra você tá fazendo todos esses procedimentos. Fazer já a Depilação com LED Zion, esse LED é perfeito. Além da Depilação, você tem a criolipólise, você tem também a limpeza de pele, você tem também a harmonização glúteo. Glúteo facial, corporal, então a Depilete é uma clínica completa e personalizar o seu tratamento. Lembrando que você pode se tornar um franqueado da Depilete, tá? Você entra em contato com a Thaís. Thaís, olha, eu quero ter uma Depilete na minha cidade. Eu quero montar uma Depilete, assim como vai ser montada agora uma lá em Parnaíba, outra em São Luís e outra em Fortaleza, você também tá podendo montar uma pra você. É um modelo de franquia que te dá só no ponto aí pra você começar o seu negócio, né? Então, realmente, é um investimento e tanto, viu, gente? Então, fica aí essa super dica pra vocês. Thaís, obrigada, viu? Obrigada, foi um prazer estar aqui. Ah, fizeram uma pergunta aqui pra você. Existe algum cuidado que a pessoa precisa ter depois de uma sessão de depilação a LED? Usar o protetor solar. Somente isso, né? Só o protetor solar. Tá. E aí, deixa eu ver qual a diferença tá... Ah, tá bom então. Responda, é porque tá lotado de mensagens aqui. E com relação a essa questão da franquia, também é só entrar em contato... Em contato. Em contato com a gente. Em contato com você, né? Que a gente vai dar toda a orientação. E com relação a essa questão dos 50% de desconto, estão perguntando aí se tá pra limpe... Tá, gente, pra limpe... Tudo. Pra as cinco primeiras pessoas que entram em contato e falarem que tá assistindo o programa da Carla. Então, bora lá. 50% de desconto você vai ganhar se você entrar em contato agora com a clínica. Lá tá aberto. Que horas é que abre, Thaís? A gente funciona de 8 da noite... De 8 da manhã? De 8 da manhã até as 8 da noite. Olha só, gente. Então, até o nosso horário é diferenciado, porque a gente também funciona aos sábados. Aos sábados também. E quando tem paciente marcado pro domingo, a gente faz também aquele horário personalizado. Então, a gente tá disposto ao cliente, né? A tratar ele bem, a ver o horário dele. É bem flexível, né, Thaís? É bem flexível. Até porque a gente sabe que o nosso tempo hoje é E. Com certeza. Muito corrido. E é muito corrido. Geralmente, as pessoas não têm como aliar mesmo ali o tempo de trabalho com o tempo do cuidado. Que maravilha. Até o nosso horário é diferenciado. Que bom que você teve todo esse cuidado. Você amou, né? Sou amor. Sou uma mulher de muita fé. Sou muito persistente pelo que eu quero. Sou mãe. Sou esposa. Eu também quero agradecer ao meu esposo que se não fosse com a iniciativa, assim, ele vai, amor, vai dar certo. Eu não estaria aqui. Ele é muito visionário, né? Ele é um homem muito visionário, então, ele faz parte disso tudo, com as ideias. Quando eu chegar, amor, eu quero abrir uma clínica. Ele não. Vamos procurar algo novo, algo diferente. Vamos entrar com tecnologias novas. Então, amor, um beijo e obrigada por tudo. Ai, que maravilha. Tô tão feliz quando eu vejo famílias, assim, integradas, unidas. Essa união, ela é tão importante. A gente quer isso, né? A gente quer mais amor. A gente quer mais cuidado. Nós, mulheres, merecemos isso. A gente não merece ser maltratada, né? Deixa eu dar um abraço aqui. Dar um abraço para o White Life, as meninas que me produziram hoje, agradecida. Um abraço para vocês. Ah, beijo grande para elas também, viu? E, olha, dizer para você que está nos assistindo que 50% de desconto está valendo para as cinco primeiras pessoas que entrarem em contato agora aí com a DepLED, dizer que está assistindo o nosso programa, tá? Então, para você que sempre me diz, Carlinha, eu tenho tanta vontade de fazer uma limpeza de pele, tenho tanta vontade de fazer uma depilação, tenho tanta vontade de fazer uma criolipólise. E aí, agora, chegou aí essa oportunidade com esse super desconto. Lembrando também, gente, para vocês, só a nível também de informação, a título de informação, é outra coisa que me chamou muita atenção lá na DepLED, foi a questão do preço, do custo-benefício. Você pensou também muito nisso? Pensamos, sim. A gente fez um estudo no mercado e o nosso valor, ele é bem acessível e comparado ao laser, né? É bem aproximado os valores. Só que esse valor, a gente está aí de inauguração. Então, você que tem vontade de fazer a depilação à LED, aproveita, porque futuramente esse valor pode ser aumentado, porque a gente fez esse valor aproximado... Promocional, né? Promocional para dar oportunidade das pessoas conhecerem o poder do LED. Porque nas primeiras sessões, você já vê resultado e vê o tanto que ele é potente, eficaz e seguro. Ou seja, são quantas sessões para você, em média, já não ter mais pelos? Olha, a gente recomenda sete sessões. Só que a gente também está presenteando para quem compra os planos de tratamento com mais três. Para que ele pode fazer manutenção depois, uma vez ao ano, ou presentear alguém com essas três ali. Não, Thais, eu não... As sete já foi super eficaz para mim. Então, as três você pode presentear alguém ou guardar para usar como manutenção. Pode fazer a depilação LED em todas as áreas do corpo? Em todas as áreas do corpo. Ai, que maravilha, gente. Então, já fica essa dica. E é bem confortável. Fica a dica aí para vocês. Obrigada, Thaisinha, pela participação. Nada, foi um prazer estar aqui. Volto sempre, tá bom? Com certeza, vou voltar. E assim a gente vai encerrando.